Salve moçada do De Olho no Jogo, tudo bem? A gente está de volta e hoje para tratar de um assunto que movimentou a pauta do Paraná Clube na última semana, depois da estreia do técnico Rogério Micali contra o Confiança, um empate na semana passada, muito se discutiu sobre Renan Bressan, aliás esse tem sido um tema recorrente no Paraná, porque o Bressan caiu tanto de rendimento, mas com o técnico Rogério Micali ele mudou de posição. Estou aqui com o Daniel Piva para a gente conversar sobre isso, antes é claro, já faço convite, você que chegou no nosso canal, está conhecendo agora, por favor se inscreva, deixe o seu like e você é claro, também pode opinar. O assunto de hoje é Bressan e uma mudança de posicionamento. Vamos inclusive, Daniel, começar ouvindo o técnico Rogério Micali, porque é a partir da declaração dele que a gente pode discutir aqui como o Renan Bressan pode render mais com a camisa do Paraná, ou voltar a ser daquele Bressan do começo da Série B. Fala Micali. Desouquei o Bressan um pouquinho mais para trás, fazendo um tripé, porque as melhores atuações dele na carreira foi nessa posição, então foi essa característica. O Marcelo foi porque eu queria fazer um jogo por dentro, o Marcelo tem uma característica de poder atuar flutuando entre as linhas, não é um jogador, não tem uma agressividade tão grande para romper as linhas, mas sabe trabalhar muito bem entre elas. E Daniel, a gente viu aí um Micali explicando como ele enxerga que o Bressan possa render mais, acho que o primeiro ponto é a gente enxergar e entender que de fato isso aconteceu no jogo, nem falo sobre a qualidade de rendimento do Bressan, mas sobre o novo posicionamento. Ele estava lá mesmo numa função diferente, não é, Pido? Oi, Guilherme, sem dúvida, chamou bastante a atenção o fato de que em vários momentos ali da partida a gente via o Renan Bressan muito próximo ali dos jogadores do Paraná na saída de bola, seja dos zagueiros ali na ocasião Felipe Maia e Salazar, do Luan volante, com vários momentos o Cal ficando ali até a frente do Renan Bressan, o Renan Bressan mais próximo ali de ser o volante e o Cal mais próximo dos atacantes, algo que chamou bastante a atenção. E aí num primeiro momento, Guilherme, eu até cheguei a cogitar que isso se devia ao fato do Meritão, que é o jogador que tem a melhor distribuição de jogo do Paraná, está fora, e o Johnny Douglas, que também vem surpreendendo na Série B até nesse quesito, também está suspenso. Aí a dupla de volantes era Cal e Luan, só que quando veio a declaração do Rogério Micali, a avaliação dele, mostra que não era algo ocasional, que era algo ali que vinha sendo planejado, pensado pelo treinador. Bom, a gente já tem até algumas artes separadas para tentar mostrar também para a nossa audiência o que aconteceu. E nessa arte, a gente fez questão de destacar o espaço ali entre as linhas de marcação do adversário. O Confiança está ali, marcando num 4-4-2, marcando no próprio campo, ou seja, é um bloco baixo no campo defensivo, e isso muda demais, porque o Bressan sempre recebeu a bola, sempre foi acionado atrás dessas duas linhas de marcação. Nunca entre as duas linhas de marcação. E aí, Piva, tem alguns efeitos. Por que ele está posicionado ali? Primeiro, pelo posicionamento do Luan. O Paraná, diferente do que estava jogando, com dois volantes e um meia mais à frente, mais próximo do atacante, nesse jogo, atuou em 4-3-3 mesmo, com o Luan mais equado, e o Luan muitas vezes fazendo essa saída de três, e com os laterais ganhando uma nova função, ganhando um protagonismo ofensivo muito claro, e com os dois pontas, atuando mais próximos do atacante, mais próximos do centroavante do Bruno Gomes. Na minha visão, Piva, e aí me surpreendeu demais, o fato do Micali ter sido tão radical nesses novos movimentos da equipe. Porque ele chega num time, tudo bem, não estava voando, longe disso, senão nem haveria troca de treinador, mas também não era um trabalho de terra casada, que ele não tinha nada a ser aproveitado. E ele mudou muito, mudou todas essas movimentações ofensivas, né, que a gente pode observar nessas artes que a gente separou. A gente está tratando especificamente do Bressan, mas ele está posicionado ali também, porque o entorno dele mudou completamente. O impacto do Renan Bressan, Guilherme, não é algo, simplesmente, o Micali mudou a função do Bressan. O Micali alterou a maneira do Paraná atacar, e isso, consequentemente, envolveu o Renan Bressan. O Renan Bressan acaba sendo o que mais chama a atenção, porque a gente era muito acostumado a ver o Bressan próximo ali da zona de definição da jogada, seja para assistência, seja para uma finalização de média, curta distância. Dessa vez, a gente começou a ver o Bressan mais atrás. E nessa movimentação do Luan recuando e dando liberdade para os laterais, o que chamou muito a atenção foi o Jean Vitor. Porque, normalmente, quem fazia ali o lado do campo era o Jean com o Andrei, ou agora Jean com o Thiago Alves, e o Thiago Alves, consequentemente, puxava para o meio de campo. Então, o Thiago Alves passou a ser, de certa forma, o que era o Renan Bressan, o jogador ali para tentar a conclusão da jogada, a definição, e o Jean Vitor tendo ali todo o corredor do lado esquerdo. O Paulo Henrique, na direita, embora sempre esteve ali Gabriel Pires, Andrei, Bruno Xavier, certa forma mais comum, pelo menos no princípio, porque esses jogadores faziam o corredor, davam o corredor para o Paulo. Mas, em determinados momentos, até posicionamento do Paulo Henrique foi se invertendo, com o Marcelo ficando mais aberto e o Paulo tendo a oportunidade de fazer a diagonal. Esse posicionamento é interessante que o Daniel cita, e a gente pode ver aí, porque os dois laterais fizeram esse tipo de movimento. A gente mostra aí o Paulo Henrique, um pouco mais por dentro. E, na ocasião, o Marcelo por fora, isso aconteceu durante o jogo, fica muito claro que tipo de espaço que o Mikali quer ocupar. E aí, muitas vezes, vai ser indiferente se será o ponta ou se será o lateral. Eles vão trocar, muitas vezes, desse cara mais próximo do central avante, e pode acontecer. Mas, como o Bressan é a pauta, acho que a grande questão é, isso vai trazer a melhor versão do Bressan novamente? Eu tenho seríssimas dúvidas, Piva, porque, obviamente, que é totalmente diferente você jogar entre as duas linhas de marcação do adversário, naquela zona que tem muita pressão, e você jogar fora dessa pressão, recebendo de frente. Mas o Bressan, a diferença dele para os outros jogadores é justamente essa capacidade do jogo entre linhas, de já dominar orientando o melhor passe, dominar já orientando por uma finalização, é de jogar rápido, de pensar muito rápido o jogo, e é assim que tem que jogar entre linhas. Agora, não vai ser o caso, muda ali o Renan de Bressan, muda o Bressan de função, perdão, e o que, obviamente, pode tirar o poder de decisão dele. Ele pode pegar até mais na bola, essa é uma questão, mas talvez não seja tão decisivo como era anteriormente. Essa parte final, Guilherme, da sua explanação, é mais ou menos a minha opinião sobre o caso. Se comparar o que o Renan Bressan jogou contra o Confiança, com o que o Renan Bressan fez nos últimos jogos, ali sob o comando do Alan Hall, talvez esse tenha sido o melhor jogo do Renan Bressan. Só que, por mais contraditório que isso possa parecer agora para quem está nos acompanhando, eu gosto mais, eu prefiro ver, acredito que o Renan Bressan tem mais potencial de rendimento, é o mais perto da grande área, como ele jogava ali sob o comando do Alan Hall. Ali você definiu muito bem, ele vai participar mais do jogo, ele tem qualidade para isso, tentou alguns lançamentos aí nesse jogo, entre Paranaclube e a equipe do Confiança, só que o ponto forte dele é a definição, é a conclusão da jogada. Isso, sem dúvida alguma, ele vai acabar perdendo. Vai ser cada vez mais raro a gente ver o Renan Bressan, concluindo o Renan Bressan ali, talvez até dando uma assistência. Vai ser mais o início da construção das jogadas. Bom, para a gente fechar esse assunto Bressan aí, já convocando a galera aí para dar sua cornetada também sobre esse novo posicionamento do Bressan, dá para a gente enxergar ele em outra função com o Mikali, pelo histórico do Mikali em Piva, pelo que ele já testou lá atrás, até com o Carlos Eduardo, por exemplo, na Série A com o Paraná naquela temporada, dá para a gente vislumbrar o Renan Bressan fazendo outras funções? Eu acredito que sim, Guilherme. Eu acredito que sim, até porque eu vejo, pensando que é pela cabeça do Mikali, daí não muito a cabeça do que o elenco do Paraná tem à disposição. Mas o Mikali, o Paraná começa aquela caminhada na Série A 2018, como você colocou, o Carlos Eduardo sendo esse falso 9, sendo ali o centroavante, o jogador de movimentação que seria ali o atacante do Paraná, o atacante centralizado. Mas se você pegar o elenco do Paraná, está certo. Nenhum desses nomes que eu vou falar é confiável, nenhum desses atacantes são confiáveis. Mas o Paraná está com quatro centroavantes no elenco nesse momento. Eu acredito que pela forma como o Mikali posicionou o time, ele possa até ver o Léo Castro como um jogador ali para fazer essa função com o Marcelo, exerceu contra a equipe do Confiança, de ficar ali mais próximo da grande área, se movimentando, tendo conclusão, tendo velocidade. Só que ainda assim, a gente está falando do Paraná, tem três centroavantes, o Bruno Gomes, o Bruno Nunes e o Matheus Matias, sendo que esses dois sequer estrearam. Ninguém é uma sumidade, nenhum deles é aquele atacante dos sonhos do Paraná, do torcedor do Paraná. Embora o Bruno Gomes tenha números expressivos nessa Série B, se você pegar como o time do Paraná, tem seis gols e três assistências. É quase mais de um terço dos gols marcados pelo time. Só que não empolga ninguém. Então, pela forma como o Mikali arma, não vai me surpreender se num curto prazo, curto-médio prazo, vou colocar assim, a gente começar a ver o Renan Bressan de falso nove, e aí o Léo Castro exercendo essa função do Marcelo. Aí na movimentação, até para tentar confundir ali a zaga adversária. Mas é algo que pelo elenco, eu não faria, mas pela cabeça do Rogério Mikali me parece ser algo bem impossível, bem razoável. E vocês, hein? Acho que o Renan Bressan vai melhorar com o Mikali nessas possibilidades que a gente trouxe. Vocês concordam que isso é possível? Vocês acham que isso possa acontecer? Na nossa visão, nesse posicionamento, o Bressan pode ter mais problemas. Mas deixe seu comentário. A gente quer saber a sua opinião também sobre o Renan Bressan no Paraná, e com o Mikali e com o novo posicionamento você participa com a gente. Até a próxima!